Olá povo de Deus, estamos aqui para mais um momento devocional que eu amo e gosto e espero por esse momento para compartilhar a palavra do Senhor juntamente com minha esposa. Queres sobrar? Olá meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional do dia, nosso devocional da semana aí com uma série de palavras. Estamos falando sobre o fruto do Espírito Santo que se encontra lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que diz assim, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Esse é o terceiro que nós estamos falando hoje, estamos falando de paz, que também se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27, diz assim, Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turba o vosso coração, nem se atemorize. Palavras do nosso Mestre Jesus. Jesus deixa para nós a palavra maravilhosa, uma palavra categórica e ele coloca dentro de cada um de nós a paz que vem do céu e que o mundo não entende. A paz que excede todo entendimento. É por isso que o mundo vive tão aflito, porque não tem uma paz interna, a paz do Senhor Jesus. Nós cristãos cumprimentamos sempre o outro com a paz do Senhor. Receba a paz, que você possa entender hoje que a paz, ela traz a tranquilidade, a esperança e a certeza de um novo amanhã. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Isaías 9, 6. Porque o menino não nos asseu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será. Olha o nome dele. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus Cristo é a paz que eu preciso. A palavra de Deus diz em Salmos 4, 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Sabe por quê? Porque Senhor, só Tu me faz repousar em segurança. Muitas vezes as pessoas não conseguem nem dormir, porque elas não têm a paz de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Paz não é uma bandeirinha a qual uma pessoa coloca e fica girando numa trégua, numa batalha, dizendo que se rendeu. E não é isso. A paz não é o que o mundo oferece. Uma das coisas mais preciosas que o Espírito Santo traz para nós é a paz. Onde você pode experimentar no momento de angústia, no momento de tribulação, de tristeza. Eu costumo falar que a paz não é a ausência de guerra. Não é verdade? A paz não é a ausência de problemas, não é a ausência de enfermidade. Pelo contrário, a paz, você tem que experimentar essa paz, sim, no dia de guerra, no dia de angústia, no dia da enfermidade. O Espírito Santo, só Ele pode trazer essa paz ao nosso coração. A paz que excede todo entendimento. Então, desde já, eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você está passando por um dia de dificuldade, por um dia de angústia, eu quero declarar a paz de Deus. A paz que excede todo entendimento sobre a sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você possa ter paz em meio à guerra. Recebe essa paz no teu coração. Pai, nós vamos orar agora e declarar a paz que excede todo entendimento. Invadindo a vida desta pessoa que está vendo este vídeo. Fecha os teus olhos aí, querido. Que a paz do Senhor invada a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu não sei qual situação você está vivendo. Se o teu barco está sendo afoitado, agitado de um lado para o outro. Mas ele tem a paz que pode tranquilizar todo o mar, em nome de Jesus. Pai, nós oramos e declaramos que a paz do Senhor invada a vida do teu filho e da tua filha neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Fique conosco, compartilhe este vídeo. Se inscreva no nosso canal no YouTube, está aqui. Você pode agora nos acompanhar pelas redes sociais. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.